Tinha a Silvana, uma foto da família atrás, ela sem maquiagem, roupa clara, tudo que todo mundo tá manjado já de saber, que é pra gerenciamento de crise. Nada novo sobre o sol. É tipo a imagem do comercial da margarina, que você tá falando? Com a luz bonita. É, é tipo isso. É, é isso. Aí ela com o sermante abatido, que eu acredito até que esteja, que vamos combinar, que isso não tá divertido pra ninguém, não tá divertido pra mãe, pro pai, não tá pra Larissa, não tá pra gente, a gente não queria estar noticiando isso também. Não. Não tá legal pra ninguém, na verdade, né? Você sabe que a gente... Só que cabe a gente trazer. Fala, pode falar. Trazer as informações pros fãs da Larissa. É verdade. Então a gente trabalha com isso e a gente faz isso, né, da melhor maneira, respeitando os familiares. Tanto que eu levei duas semanas pra dar essa história do tapa na boca da Larissa. E ainda tem mais coisa que eu tô apurando, viu? Tem mais coisa ainda? Tem. Mas tipo o quê? Você quer arrancar meu furo, né? Não posso, eu tô apurando. Não, não, mas... Você é muito esperta, mas eu não tô apurando. Mas é tipo assim, é mais imóvel, é mais arrancar rabo, é mais o quê? É mais imóvel. É mais imóvel? Ah. É. Ah, pode ser. Mais imóvel. Móvel de andar ou móvel carro? Que é móvel? Carro. Carro. É a história de carro. Ah, a história de carro. Daqui a pouco o povo vai lá, futrica e rouba minha exclusiva. Não, vai ser no Metrópolis, eu sou exclusiva. Ué. Mas muito simples. Você tem que ler lá no Metrópolis. Então, mas muito simples. Se a pessoa depois falar que foi ela que descobriu, ela vai ter que dar as fontes, porque se a gente já tá falando contigo, você já tá com as fontes todas certas com você. Aí tem que apresentar... Eu tenho que checar ainda. Eu tô checando. Agora, tem uma história do Fantástico, não sei se é verdade, que disseram que, na verdade, a matéria do Fantástico da semana passada e dessa semana seria uma só, mas que eles dividiram em duas partes, porque sabiam que a mãe ia se pronunciar também. Parece que até a Larissa falou isso, né? Sabia que a mãe ia falar alguma coisa, então deixaram essa parte, tipo, tá, vamos deixar a resposta pra dona Silvana. Você acha que isso foi verdade? Não, eu acho... Me desculpa, quem sou eu pra falar do Fantástico, né? Eu sou pequenininha, mas assim... Eu assistindo no domingo retrasado, senti falta de um advogado pra explicar as coisas. Porque o doutor Francisco pode falar, vocês falam advoguês, não é isso? A gente não entende. Então precisa de um tradutor. Então precisaria de um advogado pra explicar as coisas que a Larissa tava falando. Eu acho que faltou isso, a edição do Fantástico. Olha aí, eu me sentindo. Não, eu te sentindo não. Mas eu acho que alguém percebeu isso e aí colocou no domingo seguinte. Agora... Eu acho que foi isso que... Você acha que foi isso? Doutor Francisco, no caso da história da Larissa e dos pais dela, vem da história de patrimônio, das empresas, da holding, aquela história toda. De fato, os pais agiram de má fé pela justiça, pelo olhar jurídico da história, ou não? Ou foram pessoas assim que não são... são leigas às nossas leis e agiram por coração? Não. Na realidade, os pais, eles são tutores. Como tutor, você gerencia o patrimônio do seu filho. Quem tá gerando patrimônio e a quem pertence o patrimônio é seu filho. Ele só não consegue movimentar até completar 18 anos. Então, digamos assim, comercialmente falando, eles poderiam até ter alguma taxa, algum ganho pela administração do bem. Tipo uma porcentagem. Uma porcentagem de 5%, 4%. Acho que os 2% é bom, né? Mais do que isso não é aceitável, né? Então, quer dizer, se eles se apropriaram do bem dela, por isso que eu falo, aí é violência patrimonial, isso é fácil de se levantar, né? Eu tô tentando não falar o advoguês ou o juridiquês, como se diz, mas é fácil. Você vai levantar a movimentação que houve nos últimos anos. Em imóveis, na conta, os contratos que foram assinados em nome dela. Você vai saber quanto que ela ganhou efetivamente. E você vai comparar com quanto estão dizendo que ela tem agora. Quanto ganhou e onde está o dinheiro. Exatamente. E você bate as informações e os pais têm que fazer uma prestação de contas. Tem que fazer a prestação de contas. E é muito fácil, inclusive, uma pessoa com 20 e tantos anos trabalhando com a exposição que ela tem, com o número de seguidores que ela tem, o patrimônio apresentado, todo mundo tem dito, é pequeno. São 12 milhões? 12 milhões. Mas foi importante isso ontem no Fantástico, que eles explicaram justamente que os 18 milhões são em imóveis. São 18 milhões de reais. Então tem dinheiro aplicado por aí. Exatamente. E o que o Fantástico trouxe também foram as movimentações das contas, igual o doutor está falando, em que os pais da Larissa teriam retirado algo em torno de 5 milhões de reais das contas da empresa para as contas pessoais deles. Só este ano, né? Isso só uma vez, né? Não, fizeram algumas movimentações. Não, mas este ano, né? Mas este ano. A gente está em 2023, quer dizer, nos outros anos que a retirada se não fez. A rigor, os advogados dela podem pedir a prestação de contas de todo o período. Quer dizer, como eu disse, o pai, ele é um tutor, ele administra, mas ele não é o dono, né? E quando ela se torna maior de idade, ela tem direito de ter o patrimônio dela para ela. E até saber onde foi investido o dinheiro, onde gastaram, o que fizeram e prestar contas é importante. É importante. Ô, Fábia, você viu essa parte que o doutor Francisco explicou? Eu vi, eu tenho uma curiosidade. Pode perguntar. Eu queria saber o imposto de renda dela, disse a Manoela. Como é que fica essa declaração? Porque se ela não sabia das retiradas da conta dela, como é que ela pode declarar o imposto de renda? Ela não pode querer trabalhar piso? É, na realidade, ela declara imposto desde os 18 anos. Quer dizer, ela está com 22, já são 4 anos de maioridade, né? Só que ela declara aquilo que está em nome dela e o que ela recebeu. É o imposto da renda que ela teve. Quer dizer, das empresas tem os pais como sócios e a holding é uma outra história. É uma outra história. São outros imposto. Mas da mesma forma, isso tem que estar declarado, esse ganho tem que estar declarado, tanto nas empresas, na PJ, quanto na pessoa física dos pais. Isso é fácil, é só fazer uma operação pente fino. É muito fácil de fazer. Judicialmente, ela consegue qualquer ordem para a prestação de contas. Todos os detalhes ela consegue levantar na Receita Federal. Eu acho, a impressão que dá juridicamente, é que ela não quer essa contenda. Ela quer resolver amigavelmente. É. Mas se isso não acontecer... Mas amigavelmente, diz que ela ofereceu dizem, né? Toda vez que eu falo dizem, é como eu não estava lá, não posso falar ela diz porque eu estava lá. 50% para ela, 50% para os pais e a mãe pediu 10% do faturamento dela. 6% durante 10 anos. E aí, na hora que ela desbloqueia, a mãe não aceitou, porque ela quer mais. Não, e amigavelmente também, no Fantástico Conta, ela mandou uma mensagem de Natal para a mãe, a mãe mandou ela ir para não sei aonde, falou que não leu a mensagem. Que apagou a mensagem. Não me chame mais de filha. De mãe. De mãe, quer dizer, como é que vai ser amigavelmente? É verdade, Fábio, tem essa parte também, né? E bloqueou a filha, né? Ainda bloqueou. Então, por que ela chora depois, que está com saudade que a filha é de volta? É, pode ser arrependimento, né, Kátia? Nunca é tarde você arrepender, né? Mas era bom assumir as coisas que fez, né? É. Eu vou te dizer que eu não acredito muito, não. Tem gente dizendo, e isso no Twitter, muita gente está falando, que a entrevista foi meio teatral. Ah, é? É, tipo... Da mãe, né? Da dona Silvana. Foi meio teatral para tentar mostrar uma outra imagem. Você acha que é assim mesmo, Rafa? É, muita gente está dizendo isso nas redes sociais, que foi meio que para tentar limpar a barra de alguma forma ali. Tanto que ela falou as coisas, mas não mostrou nada totalmente diferente da Larissa, que foi lá, apresentou o extrato, apresentou mensagens, deu play lá nas conversas de áudio. Ela mostrou o print dessa mensagem de Natal, que a mãe dela, enfim, a xinga, a ofende, diz que não é mais mãe dela, que não quer saber disso. Então, assim, ali, na entrevista feita para o SBT, a mãe dela meio que se defende, diz que se arrepende, que quer voltar a ter boa convivência com a filha, mas na prática, nas mensagens, pelo menos, não é muito o que parece. É isso. Vamos lá.